Você gostaria de se diferenciar de outros profissionais? E em vez de ficar procurando emprego e ter pessoas atrás de você, você gostaria de fazer uma especialização da melhor forma possível, que é da forma prática? E até uma piada, uma brincadeira que a gente faz aqui dentro, você gostaria de receber para fazer uma especialização? Eu sou Gêda Valentim e hoje eu estou com a professora Lorena Campos. A gente vai falar um pouquinho com você sobre residências em enfermagem. E se você está ouvindo a gente pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo nosso podcast, muito bem-vindo. É um prazer para a gente vir falar com você sobre isso, ajudar você a atingir o teu sonho, a atingir o teu objetivo. E hoje eu trouxe a Lorena para falar aqui, né Lorena, sobre residências, porque realmente residências é um tesouro escondido que até pouco tempo ninguém ligava muito para residência, né? Saíam os editais de residência, as pessoas não sabiam, não sabiam como passar, o que que era, não encaixava para as pessoas, né? Mas explica para a gente o que é uma residência em enfermagem. Verdade, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. O que realmente o Gêda falou, há um tempo atrás a gente não sabia o que que era realmente isso. Na faculdade eu inclusive tive dois professores, unicamente dois professores que tinham residência e a gente como estudante ficava assim, meu Deus, né? O que será isso? Será que eles têm que fazer alguma coisa específica como enfermeiro para ser residente, né? Porque até então eram só médicos, né? A residência era conhecida para médicos. Isso, a gente pensava na realidade mais da medicina, né? Mas a residência para a enfermagem cresceu bastante e ela é uma especialização na qual a gente recebe para poder estudar e aprimorar os nossos conhecimentos, a nossa ciência que nós aprendemos na faculdade. Então se a pessoa quer fazer uma residência, em vez de ela desembolsar... Ela recebe para poder ter uma especialização na área afim, né? Que ela escolher. Então a gente recebe esse dinheiro para sair aí especialista e requerido pelo mercado de trabalho. E quanto é que ganha o salário? É o quê? Quanto é que ganha o salário? A gente recebe uma bolsa, não é um salário, é uma bolsa de estudos, né? A gente recebe por volta de 3.300 e alguns centavos. 3.300 reais. E 43 centavos. 43 centavos. Isso. 43 centavos. Mas não fica só nesse valor porque alguns programas também cabem receber o auxílio moradia e a gente tem alguns outros acrés. Esse auxílio moradia geralmente é um terço, né? Do valor da bolsa, né? Isso. Chega por volta de 900, 900 e... 900 e pouquinho, né? E pouquinho. 940, 960 reais. Mas de modo que você recebe aí mais do que 4 mil reais para estudar e aprimorar os seus conhecimentos. E aprimorar os seus conhecimentos. E geralmente as residências são 2 ou 3 anos, né? Durante... Você passou numa prova de residência, a gente vai falar pra você ainda nesse vídeo como que te dá dicas, te dá técnicas de como você pode se preparar, como pode se diferenciar, sair na frente. Você fica durante 2 ou 3 anos, né? Eu parei pra fazer essa matemática, né? Se você ficar em 2 anos na residência, é como se você estivesse recebendo 79 mil reais pra fazer uma residência. Você vai ficar durante 2 anos e aí a residência tem bem essa divisão, né? Entre atividades teóricas e atividades práticas. Isso. São 80% da sua carga... A carga total vai ser dividida em 80% prática e 20% teoria. Essa teoria, ela é desenvolvida de forma concomitante com a prática. Então, não é... Ah, quinta-feira eu vou pra teoria. Não. Você vai, trabalha, normalmente você assume seu plantão, dentro do seu plantão de 12 horas tem um momento pra discussão de caso, um momento pra apresentação de aula, pra estudos, abertura de caso, discussão. E aí, isso compõe um total de 80% de prática, né? Que é o que é mais voltado à característica da residência, né? Que é realmente muito mais prática do que teoria. E o restante também teórico, incluindo algumas atividades avaliativas. É meio... A residência é meio que um Grey's Anatomy, né? É como se fosse um hospital ou escola e a pessoa tá ali durante aquele processo. E tem uma coisa legal do processo de residência, que é esse diferencial, exatamente por causa disso. Resolve um problema. Todo mundo, quando sai da faculdade, que pega uma... Que pega, vai... Vou distribuir o currículo. Aí vai distribuir o currículo e tem lá. Preciso de enfermeiro com residência. A residência acaba resolvendo esse problema, né? Resolve o problema. Depois, eu fiz a minha residência. Antes de eu terminar a faculdade, eu já tinha passado no concurso da residência. Terminei a faculdade em dezembro e em março eu já tinha assumido. Desde o momento que eu entrei, desde o meu primeiro ano de residência, até hoje, eu nunca fiquei sem emprego. Justamente por conta das possibilidades que a residência abre, né? A gente diferencia mesmo, né? Assim, é como se você saísse de um recém-formado comum pra alguém. Você vai... E a gente vê isso no mercado. Uma pessoa que saiu dois anos de residência, ela ficou dois anos imersa na assistência. Dois anos imersa em algumas residências, em todos os setores possíveis de atuação de um enfermeiro. Então, te diferencia mesmo. Por exemplo, se a pessoa for contratar, olha uma pessoa com residência e uma pessoa com especialização comum, vai saber que foi algo muito mais elaborado e conciso, né? Sim, sim. E isso que é o legal, porque, como o Geda falou, você não vai aprender... A minha área foi terapia intensiva, adulto e infantil neonato. A gente não aprende só terapia intensiva, você aprende todas as áreas. Você vai pro campo de batalha. Eu costumo dizer que é realmente uma guerra, porque você aprende errando, você aprende realmente muita prática, mas não só da UTI, clinicamente, quemodiálise. Então, você entende todo o contexto da enfermagem e é por isso que o mercado te quer, porque você não é um enfermeiro com uma visão limitada. E você é visto diferente. Não é aquela coisa do estágio que você vai estar lá e não é bem. Na residência, você tem um preceptor, tem um tutor, ele vai te dar a orientação, mas logo você está na... Sozinho, né? Sozinho, até porque você é um enfermeiro ali, quando o programa da residência te recebe, ele não te considera como um estudante, ele te considera como um profissional. Então, você está dividindo o plantão com seus colegas. Você vai agregar, apesar de ter ali um preceptor, olha, eu estou com dúvida, realmente esse procedimento, essa medicação dilui dessa forma, ele vai te dar um apoio junto com toda a equipe, que também é responsável pelo teu crescimento profissional ali na especialização. Mas é um conjunto e você aprende de um tudo. E é obrigatório fazer residência? A residência não é obrigatória, é um plus na sua carreira profissional, né? Então, é diferente da... A gente tem na medicina, né? A gente tem na medicina, né? É diferente da equipe médica, que obrigatoriamente tem que fazer a residência. O enfermeiro não tem essa obrigatoriedade ainda no Brasil, mas é obrigatório para que você ganhe mais, que você tenha acesso a boas oportunidades. É como se você desse um turbo na tua... Exatamente. Você teria 5, 6 anos para montar uma carreira, em 2 anos você... Em 2 anos ela está montada com muita consistência. Com muita consistência, isso é muito legal. Eu digo que quem foi enfermeiro ou residente é pau para toda obra, sabe trabalhar em tudo, não é o tipo de profissional preguiçoso e é por isso que o mercado de trabalho quer. Porque além da gente aprimorar a ciência, ali a gente aprende a ser proativo. Eu não posso esperar... O meu conhecimento depende só de mim. Então, é um enfermeiro que além de aprender a ciência, como eu falei, ele aprende também a estudar, a correr atrás do conhecimento, a se aprimorar dali para diante. E assim, sim, é uma prática. Aprende, aprende, aprende. Você falou o tempo todo, você como residente, aprende, aprende. Você vai estar recebendo para aprender. Isso é muito legal numa residência. Você vai receber para ter um plus na tua carreira, para ter um desenvolvimento na tua carreira. E a gente sabe que enfermeiro, para você assumir a residência, você já precisa estar formado. Mas para fazer a prova de residência, não, né? Você falou que passou antes de estar formado. Isso, inclusive, a gente não precisa estar, como o Gira falou, formado, né? Você precisa estar formado para assumir o seu concurso. Mas, inclusive, eu fiz a minha prova, eu não tinha terminado a faculdade ainda. Terminei a faculdade em dezembro, corri com os documentos e consegui assumir. Então, não há necessidade de você estar no último ano, já no último semestre, no TCC, que foi no meu caso, terminando o TCC, estudando para a residência, correndo, consegui terminar e aí os documentos saíram a tempo e assumi. E aí assumi. Então, assim, se você está no seu último ano, janeiro, se você já não está fazendo, já começa a olhar qual residência você vai fazer, qual que você queria, analisar residências perto de você. Essa questão da bolsa, que algumas instituições têm, do auxílio moradia, ajuda também, por exemplo. Suponho que você está em Salvador e quer ir para o Distrito Federal. Ou você está no Distrito Federal e quer fazer a sua residência em Minas, você tem ali uma ajuda de moradia, de mil reais e tal, dá para poder dar essa circulação. Justamente, alguns hospitais que estão vinculados ao programa não possuem local para receber o residente. Então, na verdade, a maioria do Distrito Federal é assim. Então, a maioria recebe a bolsa... Bolsa auxílio. Bolsa auxílio moradia para que possa suprir essa necessidade. E aí, como funciona a residência no dia-a-dia? Como é que é o dia-a-dia da residência? Como é que... O dia-a-dia é corrido. É corrido? É muito corrido. É, tipo, dá para ter outro vínculo? Tem muita gente que pergunta isso. Peraí, eu vou entrar na residência, mas dá para ter outro vínculo? Como é que é isso? Olha, a correria é muito grande, assim, se você... De forma prática, alguns editais não permitem que tenha outro vínculo. É, vínculo exclusivo. É exclusivo. 90% dos editais de residência têm essa questão da exclusividade. Da exclusividade. Então, acaba que você realmente não tem tempo, porque de forma teórica são 60 horas semanais. Mas se você é uma pessoa empenhada, que tu está ali realmente para aprender, a gente nunca fica 60 horas semanais. A gente fica 80, 90 horas por semana, porque vai aparecendo cada coisa que você nunca viu na sua faculdade, mesmo que em 5 anos, que você não quer perder oportunidade. Você não quer perder oportunidade. E isso, você quer aprender. Mas, então, de forma prática, a gente... O vínculo não é... Outro vínculo não é permitido. E se você for, realmente vai ralar bastante. Porque são 60 horas da residência, mas, normalmente, 40 horas de outros locais. Então, talvez você não vá fazer nenhum nem outro de forma adequada. Legal. Me diz uma coisa. É só para recém-formado a residência? Não. Não é para recém-formado. Inclusive, na minha turma mesmo, nós tínhamos colegas que... 5, 10 anos de formado fazendo concurso para a residência... Fazendo a seleção para a residência normal, né? Exatamente. Normal. Todo mundo acha assim... Ah, não. Residência é coisa de gente normal. Não. Não. Você está, assim... Está formado ou está há 30 anos de residência, passou na prova, você vai conseguir entrar de qualquer forma. Porque é um processo de seleção pública. E, assim, é a mesma lógica do concurso. Porque se não tivesse essa seleção pública de prova, não tivesse esse processo todo, a pessoa colocaria qualquer pessoa. Mas você não. Você vai pelo seu esforço, pelo seu estudo, entra lá. E lembra que o fato de você estar no último ano da faculdade não te impede. E, às vezes, assim, você vai ter que entender como é que funciona a prova. O que é que eu recomendo? Vai se formar daqui a dois anos, desse ano você já faz a prova. Eu mesmo tive uma aluna que ela foi fazer a prova, ela não passou na prova. E aí teve que estudar mais um ano para passar. E aí, nesse segundo ano, ela passou em segundo lugar. Já a outra aluna fez o seguinte, ela foi um pouquinho mais esperta. Porque ela estranhou a prova, essa aluna que não passou no ano e depois estudou. Já a outra aluna foi mais esperta. Ela fez o quê? Ela não esperou. Ela, um ano antes de ela poder passar, ela já foi lá e fez a prova. Foi lá, viu como é que era a prova, se familiarizou, viu o que era cobrado na prova, se testou, se o conhecimento que ela já tinha de faculdade era suficiente ou se ela precisava focar em alguma coisa. No ano seguinte, ela já estudou e já passou. E quando se formou, só precisou fazer o processo lá de Corém e assumiu a residência. Geralmente, assim, as provas são no segundo semestre, né? E você vai assumir lá para o Fizereiro ou Márcio, né? E quantos geralmente que saem os editais de residência? Normalmente, em setembro, outubro, já começam a sair os editais. Já começam a sair. A gente tem o negócio... Julho, na verdade, é antes. Julho é meio que um grito de guerra. A gente tem... Geralmente sai USP, Sírio-Libanês e Fiocruz. São os três primeiros editais que saem todos os anos. É como se eles estivessem dando, assim, um grito de guerra pra você dar aquela acelerada, né? Sai todo ano, se você não tá fazendo ainda. Se já saiu o edital da USP, olha, é como se fosse uma largada, assim. Pode sentir o coração bater, porque o seu pode vir a qualquer hora. E geralmente elas vêm no segundo semestre, né? E em relação à especialidade, você falou que a tua foi em terapia intensiva. Mas quais outras especialidades que tem? Nós temos clínica médica, paciente, atendimento pra nefrologia, urgência e emergência, obstetrícia. Então, são várias áreas. São áreas bem variadas, né? Exatamente. Tudo que a gente encontra no mercado de pago, a gente também encontra como residência. Saúde do adulto e idoso também, cardiologia. Então, hoje a gente tem uma vasta possibilidade em relação às especialidades. E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, qual residência? Me fala aí, se você tá me ouvindo pelo podcast, você não vai me conseguir mais. Se você tá vendo no Instagram ou no YouTube, você vai conseguir me responder isso. Que residência que você queria fazer? Comenta pra mim aqui nos comentários. Em qual área? Saúde da criança, saúde da mulher, urgência e emergência, terapia intensiva. Qual é o teu sonho? E você deve estar perguntando, eu queria fazer saúde da mulher, como que eu vou encontrar isso? Calma, fica até o final, que eu vou te dizer como é aquela questão. Fica até o final aqui, tá parecendo sério, né? Tá parecendo... Espera que tenha um pouquinho mais ou mais. Eu vou te dizer como que você pode descobrir onde que tem residências no Brasil. Você já sabe que se você escolher fazer em outro lugar, esse valor... E o valor da bolsa, ele é suficiente pra pessoa se manter? É suficiente, é suficiente. Claro que... Até porque a gente não tem tanto tempo pra gastar, né? Você não vai ter vida. Você vai trabalhar bastante. Essa é a intenção da residência, é você aprender com a prática. 80% da prática. Mas o valor é suficiente pra manter, inclusive, bem mais que o mercado de trabalho da rede particular, atualmente no Distrito Federal, paga pro enfermeiro trabalhar 44 horas semanais. Então, isso é até uma observação, porque realmente as pessoas estão indo pra residência também como um mercado de trabalho. Exato. Porque assim, por exemplo, a gente sabe no IC que tem residência de cardiologia. E são poucas residências de cardiologia no Brasil. Se você tem o sonho de fazer residência de cardiologia e quiser vir pro DF, aqui no DF dá pra você molhar. Você consegue com 3 mil reais, a pessoa consegue alugar uma aqui, claro, que você não vai morar em uma mansão. É verdade. Você tem que entender que... Aquela questão de ralar, né? Tudo na vida tem... Você precisa passar por um pedágio. É como se você pagasse um pedágio pro sucesso. É verdade. Você vai ter que ralar durante um tempo. A vida não vai te dar moleza, tá? Não acredita que você vai sair da sua faculdade já ganhando 15 mil, 16 mil, 10 mil reais. Não mesmo. Você vai ter que pagar um pedágio. Vai ter que pagar um pedágio. Pague o preço. Então, saiu... Ah, e vai ter gente... Ah, mas 60 horas. Pelo amor de Deus. Se você pode se diferenciar, se você tem a oportunidade de se diferenciar, vai lá e faz a residência. Vai lá e faz a residência. Se prepara pra residência. E tem um detalhe. O conteúdo da residência não é tão diferente do que caiu em concurso, né? Não, não. É muito semelhante, inclusive. Dá até pra organizar... Os estudos, né? Estudos relacionados a isso. Dividir o que é pra residência, o que é pra concurso realmente efetivo, né? Muito semelhante, inclusive. Exato. E como é que foi o teu processo de preparação pra residência? Na época eu tive... Como eu fazia faculdade na época, eu não sou daqui, eu sou do Tocantins e meus pais queriam que eu voltasse pro Tocantins. Eu falei, não vou voltar, vou ficar aqui. E decidi fazer a residência ainda na realidade, não sabia ao certo o que seria, mas pra mim era uma forma de ficar em Brasília. Brasília. Alguns dias e aí foi quando, graças a Deus, eu consegui passar. Não tinha títulos, minha nota foi tão maravilhosa, Deus me concedeu isso pelo meu esforço também, que eu não tinha nenhum título. E minha nota foi suficiente pra eu entrar no concurso. Enquanto você vai ver, os títulos pra residência é uma outra dúvida que as pessoas têm. Mas se você pegar os editais de residência, os títulos são participação em grupo de pesquisa, se você já escreveu artigos, publicação. Não vão perguntar. Aí tem gente que nunca nem parou pra olhar o edital, eu já vi gente falando isso. É um absurdo pra residência. A pessoa, primeiro, para e olha o edital, até pra concurso. Tem gente que começa a falar, fala um monte de coisa. Se você for olhar, é coisa de atuação durante a faculdade. Eles vão cobrar quanto tempo você fez de estágio, participação em eventos que você já precisa. Participação em congresso, participação em grupo de pesquisa, produção de artigo. Não é nada demais. Não é nada assim, absurdo, absurdo, absurdo que vão cobrar, mas que vão te diferenciar. E se você é uma pessoa comprometida com a tua formação, quantos que você já deveria estar fazendo há muito tempo? Com certeza. Inclusive, essa é uma boa observação porque na faculdade você aprende a fazer o TCC. Inclusive, se você fizer um bom trabalho, você consegue publicar antes de terminar a faculdade. E isso te dá pontos pro seu título, né? Então, a intenção é justamente essa. Fomentar não só a prática, né? A residência fomenta não só a prática. Ela também levanta a bandeira da ciência, do científico, das publicações. Então, lá a gente também aprimora isso. Lá a gente tem que escrever. O nosso TCC tem que ser uma pesquisa consistente. Não é a pesquisa bibliográfica. Então, é justamente pra isso. Porque o enfermeiro não tem que ser só prática. Também tem que ser ciência, científico. Tem que ser ciência. Tem que procurar... Tem muita discussão da informagem baseada em evidências. Mas isso vai pra outro momento. Mas não deixem de publicar, é fácil. Não deixem de publicar. Então, se for cobrar títulos de você, vai ser título do que você produziu durante a faculdade. Exatamente. E na prática, diretamente, como é que foi o teu processo de preparação? Como é que você conseguiu identificar a prova? Como foi uma estratégia mais técnica? A pessoa lá tá pensando... Você que tá do outro lado aí, tá pensando... Como é que faz pra se preparar? Como é que foi a tua estratégia pra se preparar pra prova? Na época, eu era muito imatura quanto a concursos, né? Então, um insight que eu tive foi de pegar as provas dos últimos cinco anos. Na época, a minha prova foi a última do CESP. E aí, eu fiz uma porcentagem das matérias que mais caíam. Aquelas que caíam mais de 60% foi o que eu foquei pra estudar. E é exatamente isso. É a estratégia ideal, quando você não sabe o que fazer, é analisar o histórico da prova. A gente já faz isso aqui. A gente analisa muito bem. E aí, o que cai numa prova, né? Geralmente, as pessoas falam, ah, cai numa prova de residência, cai tudo. Não, calma, não é assim. Primeira coisa, você tem que analisar o edital anterior. Dá uma olhada, procura o edital anterior. Aqui no Enf, a gente cadastra todos os editais. Procura no nosso site. Lá tem, provavelmente, vai ter o edital da residência do seu ano anterior. Vai lá, primeira coisa, analisa o edital. Porque a tendência da prova do ano seguinte, vir igual, é a mesma. Vem parecida, vem na mesma temática, vem com a mesma pegada. Primeira coisa, analisa o edital do ano anterior. Geralmente, é assim. Alguns editais, poucos editais, trazem um conteúdo programático. A gente sabe que o da USP é assim. A gente sabe que tem outros editais que dizem especificamente o que é que eles vão cobrar. Mas 95% dos editais vão te cobrar tudo o que você estudou na tua graduação. Tudo o que você estudou na graduação. Não vai vir uma especificação de conteúdo dele. Só vem lá, todos os conteúdos estudados na graduação. Assim, aí é a hora que bate desespero, né? Espera aí, vai ser uma prova de cinco anos, uma prova de cinco anos de conteúdo. Mas calma, a gente costuma fazer análise aqui, a gente faz todo dia e tem uma tendência. Nas provas aí você vai analisar, lógico, qual o hospital que você vai fazer, qual a tendência. Mas se 90% das residências são para atuação na rede pública. Na rede pública você vai ter uma divisão, o seguinte divisão da prova. Você pode olhar, 30% a 40% da prova vai ser SUS, Política Pública e Saúde e algumas residências trazem legislação do deficiente. Mas 30% a 40% da prova aqui no DF é assim. SUS e Política Pública e Saúde e todos os outros das universidades federais. Todos que é para atuação da rede pública vai vir 30% a 40%. Os outros 70%, 60% vem da parte específica. Mas a gente tem uma tendência em algumas disciplinas que eu tenho certeza que foi o que você analisou lá. Que caiu para você, né? Clínica Médica, processo de enfermagem, padrão. É padrão. É o que vem. Clínica Médica, se você precisar focar, sai o meu edital é dois meses. Se eu fosse você, faria o quê? Baseado na análise que a gente faz aqui há muito tempo. Clínica Médica, sai, processo de enfermagem, a tendência é muito grande agora de segurança do paciente. Segurança do paciente. Porque, óbvio, você está saindo da faculdade e você vai para a action, vai para a ação lá na ponta. Ou seja, segurança do paciente, nada mais importante. Até as provas de concurso vêm buscando muito isso. Dá uma olhada que se for para atuação diretamente na rede pública, vai ter uma tendência para a saúde da mulher. Saúde da mulher. Saúde da mulher, tá? E saúde da criança. Então, essas cinco seriam ideais. Se você tem pouco tempo até a tua prova, o ideal é você estudar tudo. Óbvio, aqui no Enf a gente tem tudo que é cobrado em residência, tudo que é cobrado em concurso, tudo desenhadinho para você com a tendência do que mais cai. Mas se você tem só um mês, dois meses para a tua prova, eu te aconselharia a fazer isso. Foca 40% do teu tempo em SUS e políticas públicas de saúde, aí políticas públicas de saúde, PNAB, estratégia de saúde da família, a política de humanização que tem uma tendência muito grande de cobrança nos últimos tempos, tá? A parte de legislação do SUS geral e nas específicas, as que eu te falei, clínica médica, SAE, processo de enfermagem, clínica cirúrgica em algum lugar, saúde da mulher, CME. É uma tendência muito grande quando a gente está falando de residência. Hoje, qual conselho você daria para uma pessoa que está que se preparar e está totalmente perdida, não sabe, sonha com a residência, quer se diferenciar, mas qual conselho você daria para essa pessoa? Primeiro, acompanha a gente, né? Porque todas as dicas estão aqui. Mas que realmente decida. Eu acho que para que a gente se empenhe, de fato, naquilo que a gente acha que é importante para a nossa vida, aquilo tem que ser uma decisão com base em fundamentos muito específicos. Porque se a gente, ah, não, vou fazer porque todo mundo está fazendo, não tem consistência. Não tem consistência e você não vai ter muita pegagem para a vida final. Isso, na primeira dificuldade você para. Depois, realmente acompanha a gente, a gente tem muitas dicas sobre as possibilidades do que vai cair no edital, os professores já dão as aulas pensando realmente na análise que fizeram previamente sobre o que vai cair, né? As discussões são visando realmente as possibilidades e empenhe, né? Se você achou que fez o suficiente para o dia, passe um pouco mais, porque vai um pouco mais. Tem uma coisa que desde que eu ouvi, eu nunca mais esqueci e eu penso isso para tudo na minha vida. É a pergunta básica que as pessoas fazem. Qual o mínimo que eu preciso fazer para passar em uma residência? Qual o mínimo que eu preciso fazer? Qual a nota de corte? Não pensa no mínimo. Pensa no máximo que você pode fazer. Enquanto você está pensando no mínimo, a vida vai te dar mínimos. A vida vai te dar mínimos. Enquanto você pensar no mínimo que eu posso fazer, o mínimo que eu preciso para isso, a vida vai te dar mínimos. Se você pensar no máximo de grátis que você pode dar, no máximo que você pode entregar, no máximo que você pode se emprenhar, aí que você começa a se diferenciar das outras pessoas, porque todo mundo está pensando no mínimo de energia que pode aplicar. Então se empenha, se é um teu sonho, se isso pode te diferenciar, se viu as vantagens que tem aqui de que uma residência pode fazer não só durante o período da residência, mas para o restante da tua vida. Então dá o máximo, vai no gás, se empenha e paga esse pedágio para o sucesso que a gente costuma falar. Eu queria só mostrar um pouquinho de como eu era na faculdade. Eu era na faculdade, eu vim para cá, para Brasília, e eu comecei a faculdade para não deixar meu tempo parado. Não foi nem eu que fiz o meu vestibular, foi o meu tio. E aí depois a inscrição no vestibular, a inscrição. E ele que fez, eu comecei a fazer a faculdade. Não fiz uma faculdade com todo o empenho que eu deveria fazer. Mas depois que eu peguei para estudar o concurso, realmente eu me responsabilizei com aquilo e fiz o meu máximo. Quando eu entrei para fazer a residência, eu sofri. Por quê? Eu não sabia o que fazer com o meu paciente. Eu já entrei numa UTI e eu nunca tinha feito sequer estágio numa UTI. Então eu percebi o quão ruim eu, como Lorena, enfermeira, seria para o mercado de trabalho se eu não tivesse passado pela residência. Então você não foi o geniozinho que passou, não era o geniozinho. É tudo empenho, estratégia. Tudo empenho, inclusive lá, depois que você passar, não acabou o seu trabalho. Por volta de três meses eu chorava quase todos os dias. Não vou dar conta, não vou dar conta. E batia no meu homem e falava, pede para sair. E eu falava, não vou sair. Eu vou ficar aqui até o fim. Eu passei no concurso para estar aqui. E lá, insisti. Chegava em casa no primeiro ano, no primeiro semestre, é muito aperreado. Você tem que estar lá às 6h40 da manhã, 7h da manhã. Sai de lá às 10h da noite, muito tarde. Porque você vai pegando a rotina. E eu chegava em casa e ia estudar. Ia estudar, 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 estudar. Então, o seu estudo, esse estudo que você está tendo para galgar um outro degrau, não vai parar por aqui. Para que você continue sendo um profissional que o mercado de trabalho deseja, que grandes instituições hospitalares pagam para te ter, pagam 6, 7, 10, 15 mil. Você tem que continuar trabalhando e realmente se destacando como enfermeiro. Então, é muito legal. Então, se empenha. Dá o teu melhor. Uma residência pode fazer diferencial na sua vida, mas você precisa pagar esse pedágio, ir atrás, se esforçar, se dedicar. E lembra que o período de preparação é um período curto e a residência é um período curto comparado à tua vida inteira. O que é que isso não pode fazer diferencial na tua vida inteira? E no que você precisar, a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te ajudar, facilitar no que a gente puder o teu caminho, te ajudar a entender melhor, a se preparar melhor. Então, conta com a gente, né? É isso mesmo. Eu queria te agradecer, Lorena, por ter vindo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre gosto muito de falar sobre a residência, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa, inclusive, não só uma profissional melhor, mas uma pessoa melhor porque a residência me formou. Então, lá a gente aprende realmente de tudo. E, além disso, a nossa ciência. Eu acho que a gente sai da faculdade sem compreender a magnitude da enfermagem como ciência e como contribuição social. E a residência nos mostra isso, que mesmo sem, às vezes, condições de trabalho, que é muitas vezes o que vocês vão se deparar na rede pública, você aprende que a sua ciência ainda depende de condições. Que o cuidado ainda depende de condição de trabalho. E, então, eu sou uma profissional melhor pela visão que a residência me deu. E é isso que o mercado de trabalho quer da gente como enfermeiro. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente também, tá? Você aqui no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo de que residência você quer passar, quais dúvidas você tiver. A gente vai responder aqui os teus comentários. Se você está com a gente no podcast, e aí, não sei se você está no ônibus, em qual lugar que você está, muito obrigado por estar com a gente, por acompanhar esses conteúdos com a gente. E a gente está aqui pelo teu sucesso. A gente está aqui para fazer você atingir o teu sonho, essa é a nossa meta, o nosso objetivo. Um beijão. Tchau, tchau.